Então galera, beleza? Vamos falar agora da Estrada de Ferro do Litoral. Essa Estrada de Ferro do Litoral não é a Estrada de Ferro Litoral da Rifeza que teve com a substituição da Estrada de Ferro Leopoldina. A Estrada de Ferro do Litoral é uma ponta de ramal que partia da estação de Paineiras na Estrada de Ferro Itapimeirinha, era como se fosse duas empresas, só que uma era do governo do estado e uma era particular. E nesse pequeno ramal ia até uma fazenda, entendeu, em Rio Novo do Sul que não chegava no centro e nem passava a BR-101 hoje. Lembrando que uma parte daquela BR-101 era também, era de propriedade da ferrovia que era leito ferroviário. Esse leito ferroviário ia se estender até Iconha. O que aconteceu? Nesse estando da produção lá no sul do estado que representava 80% da produção total do Espírito Santo necessitava de um escoamento rápido para o Porto de Vitória, entendeu? Aí surgiu a Estrada de Ferro Benevente, como eu contei anteriormente e para dar esse rápido apoio ao Porto de Vitória então o governo, entendeu, invertendo grandes somas na construção do Porto de Vitória na época, necessitou então da construção da Estrada de Ferro do Litoral. Essa missão foi iniciada, se eu não me engano, no governo de Florentino Avidos que foi um dos grandes caras que eram eminentes na época e naquele segundo mês, naquele ano, que era a construção da ferrovia basicamente foi entre 1930 1930, deixa eu ver, é mais ou menos isso. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, doutor Florentino, que foi o governador então existia dois trechos em construção sendo que o primeiro era entre Rio Novo a Paineiras que é o leito que eu falei, que era a ponta de ramal entendeu, que existiu e o segundo era entre Liconha vezes Jabaquara essa ferrovia, ela se encontrava com a Estrada de Ferro Benevente só que, na verdade, ela nunca, assim, nunca se encontrou se encontrou o problema que fizeram, mas acabou era uma ponta, como eu falei aí o que aconteceu? menos de dois anos, a ferrovia, a Estrada de Ferro do Litoral em menos de dois anos, ela durou até 40, 41 basicamente e também sumiu junto com a Benevente o governo do estado vendeu tudo infelizmente, além de vender, pegou o leito se transformou em rodovias e também com a própria construção da rodovia da 101 também, entendeu, que usou o leito praticamente dela aí foi um modo de escoamento rápido para transporte até o Porto de Vitória então não se necessitou mais a ferrovia infelizmente, o transporte ferroviário foi-se embora mais uma vez valeu? essa aí é a história da Estrada de Ferro do Litoral estarei indo no local e eu já fui perto, fui em Paineira já, eu fiz a Estrada de Ferro de Itapemirim e nós estaremos no local ainda procurar duas estações que é a Estação de Frade e a Estação de Sapucaia porque a Estação de Rio Novo é uma fazenda inclusive um rapaz que eu conheço de trilhas já me passou a localização, já temos e faremos uns vídeos lá com certeza para aguçar esse vídeo aqui valeu? então essa é a pequena história da Estrada de Ferro do Litoral que não é muita, infelizmente mas se necessitou disso infelizmente o governo do Estado do Espírito Santo na época, entendeu se achou no direito porque a rodovia era melhor e acabou inutilizando essas duas ferrovias realmente a Estrada de Ferro Benevente naquele segundo trecho ela não ficou pronta totalmente mas o primeiro entre Paineiras, a Fazenda e Rio Novo foi-se sim só que justamente de Enconha até Jabaquara onde saia a Estrada de Ferro Benevente onde tinha uma fábrica de açúcar que foi determinante para aquela produção e determinante também para alavancar aquele lugar econômico onde prosperou infelizmente hoje em dia você passa na rodovia e não tem nada valeu? então vocês fiquem com essa pequena história da Estrada de Ferro do Litoral que existiu nós temos as fontes temos referências vai estar tudo juntinho aí no canal bonitinho para vocês um grande abraço a todos e valeu! então turma boa tarde entendeu maior honra e satisfação de estar na estação antiga estação de Rio Novo essa estação era a última leito ferroviário da Estrada de Ferro do Litoral estação fundada em 1928 pelo governo do estado do Espírito Santo na época na época de Florentina Vidos para a deságua seria o deságua mais rápido para o Porto de Vitória antigamente pelas cargas de café e tudo Rafael por favor Paulo Vitor e Paulo Neiva olha aí nosso grande brother hoje está aqui com a gente e é isso aqui o que sobrou da estação de Rio Novo Rio Novo do Sul mas a estação era Rio Novo só somente a plataforma não tem muita história porque essa história dessa ferrovia que infelizmente era desconhecida durante os arquivos vamos tentar chegar perto dela ali vamos tentar ver se a gente consegue chegar ali mas é aqui uma honra uma honra de estar mais uma mais uma para nós olha lá olha lá olha lá olha lá misericórdia o bicho é rato o louco meu hein vamos fazer o charco eu vou pagar o vídeo aqui porque eu vou passar o curral aí sabe como é que era vamos que eu vou aí aí estamos chegando agora mais perto aqui ó infelizmente é o que sobrou plataforma aqui ó aonde exatamente é o curral aqui olha aí ó o que sobrou aqui ó ó está de novo aí aqui se pegava os trem aqui ó leito ferroviário aí oi eu tô aqui ó né ó aí o leito aqui ó infelizmente aqui oi parece aí parece a descida aí que legal caramba vou lá também já tô fazendo o registro aqui vamos que vamos uma mini para a transforma aqui mas ela acha que já é para boi nós temos um amigo calango aqui que tá correndo de mim uma descidinha aí descemos e aqui ó a composição dela aí ela era grande eu tenho uma foto dela eu acho que você já viu já te mandei eu acho para você a foto dela olha a Rafael ali se exercitando e é isso aí é o que sobrou infelizmente é isso aí ó mais descida ali ó e é isso aí então vamos ficar por aqui nesse encontro ó Rafael como é que você entrou aí você pulou você pulou mas você vai voltar né não vou ficar aqui aí ó mais registro aqui e é isso aí turma então mais uma próxima estação Frade e Sapucaia que a gente vai ter que desvendar onde é é isso aí fazer uns retratos uns registros aqui e mais uma estrada de ferro do litoral é para quem já fez Itapimeirinha essa daqui é só o complemento ai ai então turma aí ó olha o cortão olha o corte aí verifique tem dois mamulengas ali ó aqui ó estrada de ferro do litoral já andei aqui nessa caminhada aqui ó caminhada suíça em 2018 e aqui é o 8 original pô que maneiro tá fazendo uma selfie aqui vai bola e nós estamos aqui ó ó o 8 e aí ó a turma que não sai necessário não sai do ar condicionado esses dois aqui inacreditável uma vergonha 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 tá boa ó aí bom aí fecha aí por causa da poeira mas você tem que fechar a porta não adiantar não quando andar eu andar e sai aí é isso aí turma nós ficamos por aqui nós estamos tentando chegar e sapucar e depois achar a parada de fralho valeu estivemos lá em paineiras estações da estrada de ferro da primeira estrada de ferro do litoral também tinha um pontilhão lá também eu não quis fazer o registro porque eu já fui lá e para enriquecer estamos aqui ó aí nós vamos chegar ali mais na frente um abraço a todos valeu lá não está aqui não eu te passo você vai estar no tem que tirar a minha foto né pega lá no carro lá pô pede para a menina lá pegar aí Rafael então ó esteira estrutura estação ferroviária de sapucaia estrada de ferro aí ó estrada de ferro do litoral ó o leito ferroviário é ali ó nós temos aqui ó a averiguação ó fizemos a entrada ali agora lá dentro e vamos nessa agora nessa pegada aí ó para vocês verem entendeu aqui como era uma casa casa igual estilo cerejeiros ó nós temos um negócio de energia que infelizmente já está apagado estação de 1928 mesma idade da estação de Rio Novo e infelizmente o que sobrou foi isso aí ó tem uma estrutura aqui ó a casa aqui e tal as telhas não é muito antiga as telhas mas é isso aí pô não tem aquele pilhão negócio que coça passei por ele ali rapaz infelizmente tem umas coisas aqui que não são da época mas está aí vamos dar uma volta aqui para vocês verem é aqui ó tem um caminho aqui tem um caminho aqui tem umas coisas ali ó e realmente uma casa abandonada que era da estação de cerejeiros está aqui ó infelizmente ficou assim né estrada de ferro do litoral lembrando que saia lá de paineiras lá de paineiras cerejeiras ó cerejeiras não perdão sapucaia frade e depois Rio Novo do Sul valeu então é isso aí estamos nessa pegada aqui Rafael está ali Rafael tem uns amigos ali também e vamos dar uma olhada aqui do outro lado aqui para mostrar um pouco porque ali tem uns restos de armário tudo alguém já morou aqui praticamente está abandonado e é isso aí infelizmente essa é a história do local infelizmente valeu então ficamos aqui vamos lá para a estação de procurar a estação de frade e vocês ficam aí nessa pegada aí um abraço aí a vocês né fazer um registro aqui rapidinho Rafael aí meu filhote show show está Paulo Vita aqui também e o nobre Paulo Paulo Neiva aqui também fazendo registro aqui e marimbondo para caraca fala a verdade demais fala Paulinho qual o nome Sapucaia Sapucaia vamos aí Sapucaia estrada de ferro do litoral e não linha do litoral da Leopoldina não é então mais um registro nosso aí e partiu o frade a estrutura como eu falei e vamos embora NSA tá availability dn p Öd dn carão '' E '' '' Obrigado.